E aí galera, beleza? Eu sou o Robson Gomes e esse é o meu canal Semogames. Vamos lá, tá no ranqueado 1, eu acho que se eu vencer agora eu já passo pro ranqueado 2, do ouro né, ouro 1, eu ganhando eu já passo pro ouro 2. Tô usando o Odion, Odion, por causa da habilidade que ele tem, de quando eu uso uma carta de armadilha eu tava dando no inimigo. Pegando o Yugi aqui, não reparei no nome do cara, do ID do cara lá que tá usando o Yugi. Depois quando terminar eu dou uma olhadinha no nome dele. Vamos ver aqui, olha, ele tem bastante carta hein, 23 cartas. E eu, ó, já peguei umas cartas mais ou menos aqui hein, vamos ver qual é de mesmo aqui. Esse aqui, esse coelho aqui, olha só, quando este card é mudado de posição de ataque para posição de defesa, com a face pra cima, então ele aqui tem que colocar ele na posição de ataque, tá vendo? Posição de ataque para posição de defesa com a face pra cima, destruiu o monstro. Então vamos pra posição de ataque, eu vou colocar ele aqui na posição de ataque, beleza? Opa! E por enquanto, eu vou colocar você aqui, mas não vou ativar agora. E vou colocar você também aqui, e não vou ativar agora. Vou deixar guardadinho lá, só aguardando. Vamos finalizar. Espera ele colocar um monstro no campo né, pra gente ver qual é de mesmo. Ele já percebeu qual é o meu baralho, já percebeu qual é o meu deck. Porque eu coloquei essa carta aí, geralmente todo mundo já percebe de cara. Ó, o cara, o cara dele é, ele é de, de palhaço. Virou destruiu. Então, na próxima aqui agora, eu já vou virar, destruir, e não vou ativar nada. Nenhuma das minhas habilidades eu vou ativar, ainda não. Meu turno acabou, o turno dele acabou. É muito simples, muito fácil montar um deck desse. Olha, deixa eu aumentar um pouco o volume aqui. Tá baixinho. Mas pra começar, vamos lá. Vou primeiro aqui, vou baixar aqui, pra poder mandar a carta dele pro cemitério. Isso aí. Eu não sei qual armadilha que ele tem ali né. Vamos ver aqui, calma. Ativar nada ainda não. Deixa eu ver. Ah, ele é renunciado. Ele vai meter um deck do renunciado aqui ó. Tenho certeza. Mas não tem problema não. Vamos continuar aqui com o vídeo. Eu vou colocar essa carta aqui. Só no caso. Deixar ela guardadinha ali, pra ver qual é de mesmo. Mas não era nem pra eu trazer essa carta aqui, porque é um deck diferenciado né. Mas, eu vou ativar esse outro aqui ó. Cadê ela? Só do deserto não. Eu vou ativar você aqui ó. Labirinto do pesadelo. Deixar já ativado, pra minha carta vir sozinho, mudar de posição ó. E já dou um dano nele. Por causa da minha reação, nome da habilidade que eu tenho aqui ó. E agora, ele já agora já tem certeza qual é o meu deck. Ele já tem certeza. Não vou nem ativar o outro não. Ó, já coloquei de pé. Então a carta que ele coloca aí, ele vai tentar destruir meu coelho. Mas eu tenho um curibor na mão, pra não deixar isso acontecer. Na próxima rodada, já mando a carta dele pro quinto do inferno. Ele não colocou nada. Então, eu vou ter que levar um dano direto no life point. Não, não ativo nada. Não, não vou atacar ele aqui agora direto não. Porque eu tô esperando uma carta. Poxa, não viu, velho. Não vou nem colocar agora. A carta que eu tô esperando aqui, é a carta pra dar dano nele. Eu vou dar um danozinho aqui, de boa. Deixa eu ver aqui. Vou colocar você. Não, agora não. Ainda não é a hora. Vamos lá, vamos batalhar. Vamos dar um dano direto. Vamos ver que carta ele tem ali de baixo. Que armadilha ele tem ali. Opa. Vamos lá, tá um pouco lento. Vamos lá, tá um pouco lento. Isso aí. Beleza. Ele não tem nada. E se ele tem, ele não quis ativar, porque o dano é muito pouquinho desse coelho. E eu não ia botar o outro coelho ali, porque essa não era a minha intenção. Eu quero botar um palhaço, que tem um dano mais alto. Olha aí. Opa. Vamos passar aqui. Uma vez dele. O cara já se prepara todo. Já fica todo esperto. Ele sabe que se ele botar uma carta na mesa ali, ele vai querer botar o renunciado logo de cara. Entendeu? Vai querer botar o renunciado e... E aí, ó. Estou dizendo, ele quer chamar o renunciado de qualquer jeito. Ele vai tentar chamar o renunciado e aí, ó. Acho que é deck de renunciado. Só que é um deck de renunciado com o Yami Yugi. É meio diferente, né? Geralmente a gente usa o deck do renunciado com o bandido de Kate lá. Eu mesmo eu uso com ele. Eu em geral, né? Muita gente aí usa ele. Olha o que ele está tentando destruir minha carta. Como eu disse a vocês, eu não vou deixar porque eu tenho o Curibo. Ou eu uso o Curibo ou eu vou usar o Curibo. Vou usar ele, hein? Vou usar ele aqui. Vamos lá, vamos lá. Espera Curibo, bonitinho. Ativei. Ah, está um pouco lento esse negócio. Aí. Agora ele não tem mais salvação, não. Porque minha carta vai virar para cima em modo de ataque. Vou virar em modo de defesa. Vou destruir a carta dele. E dependendo do que vier na minha mão agora, a vida dele fica meio complicada. Vamos para a moda de ataque. O mundo dele acabou. Muito bom. Aí, meu irmão. Veio o palhacinho que eu estava querendo. Então aqui eu já coloco ele aqui. Quando este card muda de posição de ataque para posição de defesa, escolha um monstro e destrua. Entendeu? Então aqui. Vai ficar assim, ó. Um no ataque e um na defesa. Vamos trabalhar em modos diferentes. Então, vamos lá. Vou finalizar. E mudar a posição aqui. Opa, labirinto. Fique quieto. Bora, rapaz. Está muito lento isso. Sim. Destrua o monstro dele. É um sobe e outro desce. Isso aí mesmo. Ativeu o efeito. Esse negócio está até enjoado. Ele vai querer chamar agora para poder pegar o meu palhaço. Com certeza. Vai querer chamar o... Mas agora ficou meio perigoso para ele, né? Eu não sei para que eu botei esse navio e homem aqui. Está me atrapalhando um pouco. Agora ele vai chamar o renunciado, ó. Ele vai chamar o renunciado e vai pegar o meu palhaço. Só que ele não faz ideia do que está esperando ele aqui. Isso aí, garoto. Pode chamar o renunciado. Olha lá, pega o meu palhaço. Na verdade, se eu fosse ele, ele não pegava o palhaço, não. Porque se ele pegar o palhaço, na próxima mão o renunciado dele vai para o saco. Ele tem que pegar o coelho. Porque se ele pegar o coelho, ele ainda tem mais chance. Ele tem que pegar o coelho e destruir o palhaço. E isso é o que eu faria. Pegaria o coelho e destruir ele e... E atacar... O palhaço não é verdade. O palhaço tem muito que ver a defesa do palhaço. 900. Não dava. É, de qualquer jeito ele está meio arrebentado. Ah, mas ele tem duas cartas na mesa. Tem duas cartas na mesa. Aguardando resposta. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Ele vai destruir um. Ele vai pegar o renunciado. Ele vai pegar o palhaço. Está ok. Essa carta aqui. Todos os monstros no seu campo são mudados para a posição de defesa. Então, quem está em pé é o... Pois é lá. Eu vou destruir. Todos os campos no seu monstro são mudados para a posição de defesa. Beleza. Então, agora eu vou destruir o renunciado dele. Essa é a minha ideia. Vamos ver se eu consigo aqui. Se vai dar certinho. Vamos mudar para a posição de defesa. Destruir aquele renunciado dele. Agora eu ativo o efeito. E aí eu fico no desejo. Vou destruir o renunciado dele para não ter mais... Blá, blá, blá. Muito bom. Agora ele vai atacar uma das minhas cartas. Era para eu ter deixado você lá dentro, Michizuri. Eu também vacilei nessa parte aí. Mas mesmo assim ele ainda está enrolado. Porque... Ele não vai poder atacar o meu navio Yomi. Ele vai atacar só o meu coelho. E está em modo de defesa. Eu não vou tomar dano nenhum. E eu posso simplesmente atacar ele com o navio Yomi na próxima rodada. Entendeu? Posso simplesmente fazer isso. Não, mas ele foi para modo de defesa. Muito bem, muito bem. O que é que eu vou fazer agora aqui? Vou colocar você aqui de novo. E será que ele tem outro renunciado? Deve ter outro renunciado. Com certeza. Vou colocar você em modo de ataque. Isso mesmo. Porque na próxima... Quando eu tiro a próxima mão, eu já destruo você também. E vou colocar você dessa vez aqui. Que eu dei mole da outra vez e não coloquei. E também vou deixar você aqui. Opa! Depois eu vejo isso aí. Então... 800 com 1.400. Beleza. Vamos lá. Vamos finalizar o turno. Finalizo o turno. Destrua a carta dele. Ele está mais ou menos enrolado. Ainda tem mais monstros aí para colocar no campo. Esse homem aqui que não fez sentido eu colocar ele. Mas vou ter que dar um jeito nele daqui a pouco. Se ele botar um em modo de ataque aí... Ele não vai colocar nenhum monstro em modo de ataque. Então eu vou ter que atacar ele. Não. Não ativa agora não. Isso aí, garoto. Não, 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 não. Vem um palhacinho. Vem, vem, vem. Mas essa mulher é bom quando ele tem 2, 3 monstros. Por enquanto ele só tem 1. Está tranquilo. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou referir... Vamos lá. O jogo está com um pouco de lag. Está meio demorada. Mas... Aqui a posição vai ser mudada para ataque. No final, no início, é podrefeita de novo. Então aqui... Eu já vou logo dar um ataque aqui. Mais um ataquezinho nele. Porque se ele tiver alguma carta de armadilha, alguma coisa ali... Ele já vai tentar usar. Pode ter uma maçã, alguma coisa, né? Então aqui eu já vou dar um com um coelho de 400. Sem primeiro, dê com o menor. Por que com o menor? Porque vai que ele tem uma maçã ali. Entendeu? Aí você dá com o menor. E a maçã dele... Ele vai pegar a maçã com 400 de... De... De ataque. Muito bom. Deixa eu ver. Opa. Agora você dá com o Iome. Se ele com a maçã e ativar algum monstro... Eu uso essa habilidade minha aqui, ó. Eita. Não, essa aqui mesmo. Mas não chama ela agora, não. E aí destrua o monstro dele. Se ele tiver uma maçã aí agora, ele chama ela. Vamos ver o que é que ele tem. Nada. Tem agora nada? Nada. É. O deck funciona. Só que o deck é um pouco demorado. Vocês estão vendo, né? Vai ser demorado fazer esses dois vídeos. Mas... Oi, Jesus. O que está acontecendo, rapaz? Só falta o cara querer desistir no meio da partida. Não desista não, filho de Deus. O que eu quero mostrar é para o pessoal até o final. Aí. É lag mesmo. Bora. Bota seu monstro aí em modo de ataque. Aí, filho. Vai. Bota todo mundo em modo de defesa. Pode ficar de boa. Que é bom que eu não levo dano. Aguardando resposta. O que está acontecendo, rapaz? Tira a mão do Wi-Fi, filho de Deus. O cara está segurando o fio lá para ver se dá erro aqui. E eu perco o jogo. Eu não posso dizer que o jogo está ganho, mas... O cara desistiu. Está falando. Os caras ficam com medo, velho. Deixa eu ver aqui. Fala na conexão. Não foi nem porque desistiu. Deu falha na conexão. Mas eu sei lá se o cara desligou o Wi-Fi para poder não terminar o jogo. Então, pessoal. Esse aqui foi um no ranqueado. Agora eu vou no casual lá. Para mostrar para vocês aqui como é que é. Como é que está o deck do palhaço no casual. Vamos lá. Vamos terminar aqui. O jogo estava... Eu não posso dizer que estava ganho não. Que ele podia ter alguma surpresa. Mas o que ele colocasse ali... Eu ia acabar... Arrebentando com ele. Então, no ranqueado já era. É. Está um pouquinho lento aqui para fazer mesmo. Eu acho que o problema está aqui. Mas como é que está aqui? Se foi ele que perdeu o mundo casuais. Se o problema fosse aqui... Era para eu ter perdido. Entendeu? Com falha. Então, o problema não é eu. O problema foi com ele lá. Ou ele desligou, né? Às vezes foi com raiva e... Para não fingir que desistiu. E deu uma desligada no Wi-Fi. Sei lá. Eu desligou o Wi-Fi do celular. Dá para fazer isso também. Eu desligou o Wi-Fi do celular. E disse que foi falha de conexão. Às vezes estou duelando com amigos aqui. Ele dizia. Ah, deu falha de conexão. Eu digo, fica aí que você me engana. Você desligou que foi o Wi-Fi do celular, rapaz. Pode dizer que foi falha de conexão. O cara está perdido. Não, o cara está perdendo. O cara faz isso. O cara está ganhando. O Wi-Fi está bom. Está tinindo. O cara está perdendo da falha de conexão. Toda vez é isso. O cara desligou o Wi-Fi do celular para não perder. Olha, eu já vou usar esse homem aqui. Porque esse homem aqui é meio... Perca de tempo. Eu vou deixar ele ali já. Para poder já me preparando com ele. Essa terra. Dependendo do deck da terra. Eu posso até perder. Porque tem um deck aí que é enjoado demais. Ela não dá dano não. Ela só dá dano de efeito. Ela pega ali carta de magia ali. E sai lhe dando dano. Olha, já começou. Meu Deus do céu. Dependendo do que seja aí. Vamos ver como é o deck dela. O que eu vou fazer? Vou deixar você aqui. Entendeu? E você? Porque se ela destrói um e o outro... E você vai botar dois monstros aí. Eu destruo os dois. Já era para ela. Se ela botar um monstro em modo de ataque, né? O deck dela está personalizado. Ela está com 20 cartas. Olha, colocou um no modo... Aí, rapaz. É rapariga? Olha, menina. É deck da rapariga. Tamo aí, ó. Você destrói o meu. E eu destruo o seu. Mas o que aconteceu? Ah, não destruiu não. Ela não destruiu. Caramba. Destruiu não. Então, já que ela não destruiu. Eu mesmo posso me destruir. Eu boto essa aqui em modo de ataque. Isso mesmo. Coloco você também em modo de ataque. Isso mesmo. Coloco você aqui. E a outra eu não vou colocar a mão. Porque não é necessidade no momento. E agora eu vou na batalha. Ataco você com o Yomi. Vamos lá. Destrua o meu Yomi. Eu vou tomar um pouco de dano. Isso é certeza. Aí você vai para o Beleleu. E ela vai invocar a carta que ela queria invocar. Que é a... A... E ainda vou... Não, eu não vou mandar a outra carta dele para o Sementervio não. Não, ainda não. Calma. Isso é para o futuro. E... Eu não tenho nenhuma carta de virar agora, né? Deixa eu ver se eu posso... Aqui é só para ataque. Beleza. Vamos lá. Essa mão aqui está meio... Meio perigosa. Mas vamos ver. Té, té, né? Eu não sei o que essa té está querendo fazer aqui. Será que... O efeito dela... Eu nem vi qual era o efeito dela. É, eu não vi também se ela chamou nenhuma... Nenhuma rapariga infeliz para a mão. Porque essa carta aqui, ó. A Raimei. Ela serve para chamar rapariga infeliz. Eu não raparei se ela chamou rapariga infeliz. O negócio está um pouco lento. Ela não comprou uma carta, não. Que deck é isso? Eu não sei que deck essa té está montando, não. Meio diferente. É, se ela não botar um monstro aí de ataque e atacar meu coelho... Ela vai ficar sem monstro no campo. Ah, bota agora. Um monstro de ataque. Só que ela vai destruir meu monstro. E eu vou destruir o dela. Porque eu já vou colocar você aqui, ó. Meu monstro. Todos os monstros do seu campo são mudados para a posição de defesa. Está vendo? Já vou ativar esse efeito. Não vou nem esperar nenhum turno. Já vou destruir o monstro dela. Eu não precipitei. Eu podia esperar mais um pouco. Entendeu? Eu vou deixar ela destruir. Vou deixar ela destruir ele. Porque ela vai destruir ele. Aí eu vou... Ela vai destruir ele. Não vou tomar dano nenhum. Isso mesmo. Vou deixar. E aí com a Michizuri, eu destruo ela. Aí ela vai ficar empatada. Sem monstro no campo. E que carta era essa que ela tinha aqui? Duende dos sonhos. Quando este ataque é atacado por um monstro do seu oponente, selecione outro do seu card. Muito bem, garota. Só que agora você também vai para o Beleléu. Que esses eram meus planos. Esperava você me atacar para poder te mandar com outra carta minha. Que lag é esse, meu irmão? Será que é aqui em casa? Será que é o meu? Agora se ela tiver um bloqueador de armadilha ali, eu me lasquei, hein? Reação corrente. Tomei duzentinho de dano. Seleciono o card dela. Destruo. E ela não tem nada de bloqueador de armadilha ali. Muito bom. Agora vamos ver qual é a próxima carta que eu pego. Dependendo da carta que eu pegar, eu não coloco nada lá em cima. Eu espero mais um pouco. Vamos lá. Meu turno. Hum, você. Você é bom. Você é bom. Meio com a senha de defesa. Vou botar você já na defesa. Entendeu? Vamos lá. Vamos deixar aqui você. Vou colocar você aqui também. É para o futuro. E vamos finalizar. Vamos recolar mesmo da terra. Aparentemente o meu jogo está perdido. Mas tem muita bola para rolar. Nessas gameplay é assim mesmo. É meio demorada, mas muita coisa para se fazer. Esse é o deck do palhaço. Deck muito bom. Olha, eu coloco em modo de defesa. Como esse meu monstro aqui eu posso mandar de volta. Eu vou ativar e desativar. Eita que maravilha. Tufão de etaco. Agora eu rebentei com ele. Eu já vou colocar meus dois monstros aqui no canto. Mas primeiro eu vou ativar você. Colocação por virar. Isso. E mando você de volta para a mão dele. Ele já percebeu que deck é esse meu. Já percebeu. Entendeu? E você em modo de ataque. Isso aí, garoto. Eu vou deixar você aqui. Eu não lembro. Se eu virar, eu devolvo um card. Beleza. Ele já sabe que carta é essa minha. Eu não vou dar dano com esse aqui não. Eu vou segurar a mão aqui. Vou deixar esse aqui baixadinho. Vamos lá. Vou dar dano só com o coelho. Eu podia dar dano com os dois, né? Oito cento, né? Não. Eu quero segurar a mão para ver até onde vai. Se ele não correr, né? Porque esse cara costuma correr. Aquele bicho apertando. Costuma dar uma corridinha. Ativando efeito. Não, não tem não. Então vamos finalizar. Vamos finalizar e ver. Qual o próximo monstro que ele vai colocar. Se ele colocar aquele mesmo monstro em modo de defesa. Eu vou destruir. E agora eu tenho uma carta que destrói e outra que manda para a mão. Agora só está faltando o palhaço na minha mão. O palhaço está demorando de vir. Mas é assim mesmo. Olha, ele colocou em modo de ataque. Agora não. Vou esperar primeiro ele me atacar. Deixa ele ver que ele bota umas cartas de magia aí. Algumas coisas aí para poder ficar mais forte ainda o dano dele. Ah, ele vai logo direto. Querer bater. Qual carta que ele vai? Com certeza é o coelho para poder me dar dano. Todo mundo só quer ir logo nessa. Aí que se lasca. Vamos lá. Tufão de ataque ou entra em ação? Deite. Deitou? E agora? Vamos lá. Sem pressa. Toma um danozinho do reação da corrente. Deite. Minha outra armadilha é acionada. E já destruo você sem medo. Eu podia esperar, né, velho? Próximo turno. Bonitinho. Deitar o meu coelhinho ali. Mas eu quero dar um daninho com o coelho também. Oh, beleza. Olha quem veio. Muito bom. Já vou deixar você aqui. Agora eu vou colocar você em modo de ataque. Não tem nenhum monstro para mandar para a mão, mas... Está de boa. E agora eu vou dar um ataque. Está na hora de eu dar um ataque bom, né? Eu segurei. Estou segurando aqui o máximo que eu posso. A partida para ver até onde vai. Mas agora eu vou dar um ataque aqui. Vamos batalhar. Primeiro com o de 400. Sempre primeiro dá o dano com o mais fraquinho. Porque ele pode ter uma maçã ali. E aí te trava todinho. Muito bom. Uhum. E agora com você. De 800. O que ele tem aí? Tem um curibo? Ele tem alguma coisa. Demorou assim. Ele tem alguma coisa ali. Deve ter um curibo. Não sei porque ele não usou. Mas ele tem alguma coisa. Isso aí. Eu não preciso ativar a habilidade. Porque minha própria carta aqui. Na próxima rodada vai ativar a habilidade. Ele vai destruir uma das duas, né? Com certeza. Mas ele está com pouco HP. A vida dele agora está aí pelo fio. Se vier mais um monstro na minha mão. É. Fica difícil para ele. Eu quero capaz de eu já ganhar logo. Se vier um monstro na minha mão aqui. Se vier um palhaço. 2.200. Muito bom. Ativa esse efeito. Ele vai destruir um. E o outro vai destruir ele. E na próxima rodada. Ele vai tomar um dano. 1.400. Se vier um palhaço. Acabou o jogo para ele. Se vier um palhaço. Acabou o jogo para ele. Ah. Pode ir, meu filho. De boa. Ele atacou o mais fraco. Melhor para mim. Venci. Ah. Por limite de tempo. Mas não era isso. Porque, olha só. De qualquer jeito. Ele ia para o Beleleu. Entendeu? De qualquer jeito. Ele ia para o Beleleu. Ah. Então é isso aí, pessoal. Esse aí é meu vídeo. Do deck do palhaço. Aí. Os palhaços assassinos. Dois infernos. Valeu. Não esquece aí de se inscrever no meu canal. Deixa um like aí. Compartilha o vídeo com a galera. E fui. E fui.